Bom dia, delegado Danilo, aqui da Infância de Virtu de Laranja do Jari. Ontem à noite recebemos um BO de que uma senhora viu aqui até a delegacia registrar que um senhor teria tentado acertá-la com um arco e flecha e que ele estava altamente bebido e descontrolado na rua em que eles moram. Imediatamente fomos até o local e abriguamos a veracidade de fato. Na hora que ele foi abordado, ele estava cortando uma arma branca, motivo pelo qual ele vai responder. Pelo porte de arma branca, uma contravenção penal. Em diligências, encontramos o arco e flecha que teria sido usado no crime. E ele também vai responder pela tentativa de lesão corporal dolosa, fora ameaça. Pelo fato dos crimes não ultrapassarem dois anos, mesmo que juntos, somadas penas, ele vai responder por termos circunstanciados de ocorrência em que será encaminhado ao Fórum de Laranja do Jari. Por graça, o arco ou a flecha não pegou na vítima e conforme a foto que foi enviada, pode ver que se pega, com certeza poderia ocorrer uma causa muito mais grave. Pelo fato de não ter deixado vestígio, por não ter ocasionado lesão e não ter testemunho aos oculares do fato, eu não imputei na tentativa de homicídio e sim na tentativa de lesão corporal. No caso, agora vai para o juizado, em que haverá urgência e uma provável pena ao infrator. Obrigado. Obrigado.